A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso Venho, pois, a cada dia Venho cheio de alegria Me coloco em Tuas mãos, pois é fiel Fiel é Tua palavra, ó Senhor É fiel e esteus caminhos, meu Senhor Pois, sempre tenho escrito, compreende-se Estou delude a fazer infinitamente mais A fazer infinitamente mais Do que tudo que pedimos Insumitamente mais Do que tudo que sentimos Insumitamente mais Do que tudo que pedimos Insumitamente mais O que tudo que pedimos Insumitamente mais Do que tudo que pedimos É fiel e esteus caminhos 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 Se inscreva no canal Beleza, show! Então bora ver aqui agora um passo a passo bem legal dessa canção, tá? Infinitamente mais. Qual a tonalidade? Tonalidade é sol. Bem fácil, né? A progressão gira em torno do campo harmônico de sol. Tudo o que é que eu preciso fazer pra resolver a progressão, pra entender bem a música. Primeiro de tudo, ouvir, ouvir, ouvir. Ouvir a canção pra você se situar nela, pra você entrar ali naquele universo ali da progressão que tem na canção. Beleza? Outro passo é seguir ali a cifra funcional bem bonitinha, tá? Que eu preparei. Bem legal ali em cima de todos os detalhes da canção. Isso é harmonia, né? É importante, tá bom? Tem alguns momentos da canção que a mesma parte ele faz um pouco diferente. Ele muda. Ele faz uma reharmonização, né? Então isso é interessante. Isso é o que a música pode proporcionar pra gente, né? O entendimento da reharmonização, né? O entendimento de tá fazendo as inversões, né? Que tem na canção aí. Então é isso aí. Então você vai começar na canção ali, ó. Só marcando no sol, né? Você vê que no começo da canção você tem uma progressão, né? De uma forma. Quando tá cantando só a voz e o piano ali. E quando entra a banda é a mesma parte, porém com algumas modificações. Com um acorde a mais, um acorde a menos, né? Então ele começa ali em sol, né? E o dó menor, né? Nesse dó menor aí, o baixo, às vezes, ele fica só no sol. Na primeira parte. Quando ele toca dó menor, o baixo continua no sol. Então fica dó menor com baixo em sol, né? Mas aí na segunda vez, quando entra a banda, ele já toca o baixo mesmo, né? Pra ficar diferente, entendeu? Então, mas aí tem na cifra funcional bem bonitinho, certo? Nossa. Você faz esses lá, entendeu? No começo bem da canção, ele faz isso aqui, ó. Ele puxa. Ele faz o quê? Isso é sol, né? Fá e o mi bemol. Só que ele tocou, na verdade, tocou a terça maior, né? A terça maior de sol, si. Si. E o fá. E o mi bemol. Entendeu? E o ré. Certo? Nessa parte aí do começo da canção. Só pra você perceber, ó, que ele poderia ter tocado sol. Sol, fá, mi bemol. Não, mas ele tocou a terça ali. A canção começa. Só marcando, segurando, né? Tem uma subida aqui. Que é a guitarra que faz, né? E tal. O violão. Não é o baixo. Mas eu fiz aqui no best cover. Só pra dar uma, né? Uma incrementada. Fazer junto, né? Beleza? Sol. Vai pro dó, tá bom? Essa parte é bem tranquila, né? Você vai só marcando, tá bom? Depois, quando chega mais na frente e tal, ele já vai pra lá menor, né? Aquela parte... Aquela parte fiel, né? Então esse aqui é o baixo sempre caindo. No caso, é lá menor. Lá menor com baixo em sol. Aí você tem uma progressão aqui. Um 2, 5, 1 menor. Nesse momento aqui, ó. Que é o... Segunda cadencial. No caso aqui é o fá cimido, né? Meio diminuto. Aí o si. Si 7. Depois o mi menor. Entendeu? Então fiel é como a palavra. E o si e o mi. Tá? Aí depois ele faz aqui outra... Isso são progressões. 2, 5, 1 muito clássico aí na MPB, no jazz, né? Então nesse momento ele fez aqui também, ó. Ele fez um 2, 5, 1 maior, só que com um sub. Um sub aí do 5, né? Ele toca o quê? É o ré, tá? Menor. Vem aqui o ré bemol 7 pra cair no dó. Entendeu? Então... Fiel é tua palavra, ó senhor. Aí vem aqui, ó. Dó, né? Aí ele faz agora progressão novamente. Aquela 2, 5, 1 que é o fá cimino menor. Meio diminuto e o si. Tá? Aí vem a outra parte. Que é o ré, né? Aí ele toca a terça maior do ré, né? E o sol. Também sei que é poder, né? Também sei. Menor cor. Também sei que é poderoso. A, fa, di. Também sei. Só lembra aqui. Segura, segura a onda e toca ali no ponto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Entrando no 2, né? Você que conhece a canção sabe onde é que eu estou, né? Essa parte que tá aqui, ó. Que é o lá menor, o si e o mi. Beleza? Terminou aí essa parte, né? E a canção ela vai praticamente repetir. Mas aí tem a parte. E tem a parte lá que ele entra na... Antes de repetir o fiel, ele toca o mi maior, né? Você pode fazer mais ou menos isso aqui, ó. Que é o momento que vai repetir pro outro fiel, né? Ele toca o mi maior. Com quarta, né? Mi sus, né? Com quarta e sétimo, certo? Aí você pode puxar aqui, ó. Da quarta. Outra parte aqui. Pra fazer... Aí tem esse groove aqui, bem mais aqui, ó. Pra fazer... Você vai tocar... Lá menor. Puxa da sétimo pra oitava. E o si. Puxa da sétimo pra oitava. E o do... Pode fazer aqui também. Pode fazer... Si. Tá fazendo uma nota bem crua, bem básica pra você. Pode tocar um... Um gosto de notizinho. Um gosto de notizinho. Dó e o dó. Dó se lê. Infinitamente o seu dó e o ré e o ré. Eu fiz assim, no passo a passo, passando por cima, porque nem seria ideal pegar compasso a compasso. Porque essa canção, ela é uma canção abalada, bem show. E você conhecendo a canção, sabendo a progressão, sabendo a harmonia, sabendo o balanço que a canção tem, te garanto que você vai conseguir tocar bem legal. Gui, toque ali seguindo a cifra, sem nenhum problema. Depois você repete, repete várias vezes. Quando estiver seguro aí, você pode tocar aí sem estar olhando pra cifra. Com conhecimento harmônico você consegue isso. Beleza? É nós, hein? Tamo junto. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho